Olha só, gente! E a gente vai continuar a confeccionar o nosso vestido, o vestido da nossa princesa, o vestido para a filha da nossa cliente. E você não esqueça, gente, de me dar um joinha e comentar aqui embaixo também. Então, vai ser bem rapidinho. Então, ó, eu venho aqui com a minha tesoura para picotes. Tá vendo ela aqui, ó? Tesoura para picotes. E nessa parte aqui da axila, vamos cortar com essa tesoura, que é o famoso pique, né, que chamamos. Com muito cuidado para não cortar a costura. A margem de costura aqui, você lembra, né, de apenas meio centímetro. Tá vendo que já tá toda no picote? Então, vamos fazer do mesmo jeito do outro lado também, tá? Nessa parte aqui de dentro, gente, ela já não é com a tesoura para picotes. Essa parte aqui que é o quadrado. Aqui eu dou uma entradinha, ó. Aqui eu corto a esquinazinha, não sei como é que a gente chama os cantinhos, né? Ó, a entradinha aqui e aqui também. A entradinha que eu tô falando é com os cortezinhos de pique. E pra você ver o quanto é difícil costurar, né? Porque eu tô toda torta aqui pra ver se você vem. Aí a mão fica até um pouco assim no trimelique. Agora, vamos limpar aqui. Vamos fazer do outro lado aqui os piques com a tesoura para picotes. Completei a minha costura aqui nessa parte, que é da parte da frente, certo? Então, olha, essa parte aqui da frente do tecido, eu coloquei minha mão aqui dentro em uma das alças e vou puxar, vou passar aqui por dentro a parte de trás, tá? Se você passar um lado, como forro, já passei aqui, ó, aí você vai puxar aqui. É bem fácil, gente, não é complicado não. Ó, você vai passar aqui. Com cuidado, tá, gente? Pra não desfazer sua costura, não ter surpresa. Então, com bem cuidado. Aí você tem que correr lá no seu ferro para arrumar isso aqui. Gente, passe só uma coisa de cada vez, tá? Eu sou meu neurótica, como eu falo pra vocês. Aí você vai correr lá no seu ferro e vai passar isso aqui, ó. Já desviramos o vestido, né? Vai ver se o escantinho aqui tá arrumadinho, o meu ficou. Quando eu passar no ferro aqui, fica ainda melhor. Ó, passei no ferro essa primeira parte. Vamos passar aqui por dentro essa outra parte, tá? Eu prefiro colocar a parte do forro, que ela, como eu falei pra vocês, o tecido é mais molinho. Aí, vou arrumar isso tudo aqui lá no ferro, tá bom? Olha só como já tá bem bacana, gente, o nosso vestido. E depois, aí, vamos começar a fechar. Tem um alfinetezinho aqui que eu coloquei. Já passei aqui no ferro, sabe? Aqui, ó. Pra, depois aqui, a gente costurou o botão. Olha só. Eu fiz aqui a marcação daqui pra cá, dois centímetros. Fiz um pontinho. Desse dois centímetros pra cá, fiz um centímetro. Fiz outro pontinho, tá? Aí, daqui para o terceiro ponto, dois centímetros. Um centímetro. Dois centímetros. Um centímetro. Eu vou medir aqui, mais ou menos, essa altura aqui, de quinze centímetros. Mais ou menos, não se preocupe. Aí, eu venho com meus alfinetes, e eu vou dobrar isso aqui, ó. Aqui dentro, juntando esse pontinho com esse outro aqui que fizemos. Aí, a gente vai fazendo essa preguinha aqui pelo outro lado. E vai colocando alfinetes. Aqui atrás. Certo? Então, eu faço a costura aqui. Depois, venho, faço desse mesmo jeito, mais duas vezes. Vezes. Serão três. Ó. As pregas foram feitas. Certo? Aqui é a parte da frente. E aqui é a parte que ficou atrás. Como é que elas ficam? Eu já passei aqui no ferro. Só pra que você visse melhor. Então, vamos lá começar a fechar o nosso vestido. O vestido da nossa princesa. Gente, olha. Exatamente como eu faço lá nas necessaires. E em outras peças também. A gente junta, ó. A parte que fica atrás. Certo? Aqui é a parte da frente. Aqui é a parte de trás. Venho aqui com um dos lados. Uma coisa de cada vez. Sempre. E beijo o tecido. Esse aqui, frente com frente. Tá? Aí, eu venho e vou colocando os alfinetezinhos. Depois que eu encontrar essa costurinha com essa. Tombo a costura de um lado para um lado. O outro lado para o outro, tá? Pra ficar o encaixe. Bem bonitinho. E vou alfinetando. Essa parte é estampada. E depois começo a alfinetar. Essa parte aqui. Que é a parte do forro. Então, olha só. Já tô aqui na minha máquina. Na nossa máquina. Lembrando a você que a máquina que eu estou usando agora no meu ateliê. É a Confidência e da Cinja, tá? Começa a minha costura. Começou. Retrocesso bem retrocessado. Ó, gente. Toda a costura feita em uma das laterais. Vou retirar todos os alfinetes. E vou passá-los para a outra lateral. Então, vamos fechar a outra lateral. Como eu havia falado pra vocês anteriormente, ó. Então, vamos organizar aqui. Venho. Faço do mesmo jeito, né, gente? Vou juntar aqui tecido externo, que é a parte estampada, certo? Com o tecido externo da parte estampada. Vou alfinetando. Para depois fazer a mesma costura. É praticamente uma costura reta. Começa e termina com retrocesso bem retrocessado. Tudo alfinetado. Vou passar a costura. Costura feita. Vou retirar aqui os meus alfinetes. Já temos... Essa é a parte atrás. Aqui da frente. Essa aqui é a parte atrás. Já tá toda costurada aqui, tá? Certo? Lembra do nosso elásticozinho? Então, aqui atrás. Aqui vai ter um acabamentozinho, tá, gente? Lembra que a gente já costurou até aqui assim? É porque o vestido, ele fica abertinho aqui um pouquinho para ficar melhor na hora de vestir. Não ficar tão apertado. Então, ó. Eu costumo fazer isso aqui. Deixa eu ver como é... Ó, você vai juntar todo mundo aqui com muito cuidado do mesmo jeito que fizemos nas laterais. Mas o mais cuidado aqui, ó, é que a costura que você fez anteriormente, para deixar a abertura, se encontre. Certo? Então, você vai encontrar a costura aqui e vai alfinetar a parte externa com parte externa. O tecido de forro com o tecido de forro. Frente com frente sempre, tá? Ó, eu vou começar aqui pelo forro. Faço o começo. Retrocesso bem retrocessado. E eu vou com vocês, gente, para que você veja, para esse acabamento aqui ficar perfeito, que é a abertura, certo? Lá do nosso vestido. Eu tenho que ir com ele até a costura, até o forro. Eu não posso continuar a costura. Eu paro aqui, levanto a minha agulha e passo a agulha pra cá, para a parte externa. Isso aqui vai ser o acabamento do seu vestido, ok? Ó, tô chegando, onde eu falo pra você, a costura aqui é a que fiz anteriormente. Então, a gente vem até próximo a ela e para. Retrocesso. Retrocesso. Parou. Não continua a costura de uma vez só, não, tá, gente? Tem que parar. Aí, eu vou para a parte do... A parte externa. Vou encaixar aqui com cuidado. Continuo aqui. Deixa eu tentar desvirar aqui só essa parte. Só para que você veja o que eu estava mostrando, né? A importância de fazer essa costurinha até ali. Ó. Isso aqui. Certo? Esse vezinho que fica atrás do vestido. Eu vou passar no ferro e o acabamento vai ficando melhor. Tudo costurado, né, gente? Pela parte interna. Deixa eu mostrar novamente aqui pra você o acabamentozinho que fizemos, né? Que aqui, ó, é a parte de trás de onde vai fechar com o botãozinho lá de pérola grande, né? E aqui é pra a criança vestir, pra gente vestir o... Olha, gente, que coisa mais mimosa, né? E agora, ainda falta toda a costura de acabamento. Que eu só posso fazer de rebater toda a costura depois que eu passar no ferro. Então, gente, olha só, passei tudo no ferro. Aqui nessa parte de baixo, deixa eu tirar aqui os alfinetes aqui um pouquinho. Eu dou uma entradinha, sabe? Aqui na parte do forro e aqui na parte externa. E vou passando no ferro. Encontrando o tecido, né, na mesma altura. À medida que eu vou passando no ferro, eu vou colocando imediatamente os alfinetes. Porque eu vou lá na minha máquina fazer a barrinha aqui, a costura de acabamento. E vou fazer a costura de acabamento em volta aqui da axila. E nessa gola aqui toda. E vem a costura aqui também, ó. Na gola é assim. Digamos que a gente começa aqui. Aí, vem, 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 vem. Vai aqui no Vzinho. Vem, vem, vem subindo. Vai, 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 vai. Até aqui onde começamos. E aí, vem, 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 vem. E aí, vem, vem, vem. E aí, vem, vem, vem. Gente, olha, terminei toda a costura de acabamento aqui na barra e fiz a costura na axila, aqui em cima, na outra axila, né, no braço. Ó, a costura aqui também de acabamento. E agora, eu vou finalizar colocando o meu botão, que no caso é aquela pérola grande, aqui, para que ela se encaixe, para fechar o vestido, né. Não esqueça, gente, não esqueça, gente, de reforçar bem a costura desse botão aqui atrás, tá. É uma peça para criança e precisa ser uma peça bem segura. Então, finalmente, o nosso vestido pronto. Espero que você faça, eu espero que você goste. Qualquer dúvida, deixa um recadinho aqui embaixo para mim. E se você gostou, você não esquece de me dar um joinha. Se gostou muito, você não esqueça de compartilhar, ok? Um beijo enorme e fiquem com Deus.